Em um evento realizado neste sábado, dia 22 de novembro, comemorou-se os 100 anos da Estrada de Ferro Campos do Jordão, com sede em Pindamonhangaba, São Paulo. O evento reuniu convidados e autoridades, dentre elas o atual diretor da ferrovia, Ayrton Camargo e Silva, e o prefeito de Pindamonhangaba, Vitor Dito Lerário, e foi abrilhantado pela centenária corporação musical Euterpe. Após o pronunciamento das autoridades, houve o lançamento do livro que conta os 100 anos de história da estrada de ferro Campos do Jordão, apresentação de um bilhete de loteria e um selo postal comemorativos à data, premiação dos vencedores do concurso sobre os 100 anos da estradinha, e também a apresentação de uma cápsula do tempo com vários documentos, que será enterrada nas dependências da ferrovia e só poderá ser aberta no dia 15 de novembro de 2064, além da abertura oficial do Centro de Memória da Ferrovia. Na ocasião, a reportagem do Portal R3 conversou com exclusividade com o diretor da estradinha, Ayrton Camargo e Silva. Ele falou sobre o primeiro centenário da estrada de ferro, descrevendo as belezas que o passeio pela ferrovia proporciona aos visitantes. O diretor também falou sobre as atividades realizadas no evento do centenário e sobre a atual situação da estradinha. Segundo Silva, cerca de 30 milhões foram investidos nos últimos anos pelo governo do estado para a melhoria da ferrovia. Concurso e plano de carreira para os funcionários da estrada de ferro Campos de Jordão também foram destacados por Silva durante sua entrevista ao Portal R3. Um dos pontos mais importantes da entrevista é sobre o reinício da operação do bondinho Pinda Campos de Jordão, que está parado desde 2012, quando houve um acidente com vítimas fatais. Para nós é uma grande emoção ter conseguido chegar no primeiro século de existência e, como falei, nos irmanarmos às outras instituições de Pinda que também atravessaram o seu primeiro centenário. O Jornal Tribuna do Norte, a Santa Casa, a banda Euterpe, a mais antiga de todos nós e agora nós que estamos chegando. Então, acho que a data de hoje celebra a perenidade do sonho daqueles que construíram a ferrovia, Emílio Ribas, Vitor Gordinho, dentro de uma visão de saúde pública. Graças a Deus a medicina avançou, hoje a tuberculose não é mais tratada com aqueles tratamentos de internação difíceis e a ferrovia soube se modernizar, soube acompanhar os novos tempos. E hoje a ferrovia é um instrumento de turismo, um instrumento para levar pessoas da região, do vale, de Pinda, de todo o Brasil, para conhecer um pouco mais da nossa geografia aqui em Pinda, a nossa baixada, o nosso pé da serra, as plantações de arroz, aquela paisagem linda e limpa que a gente tem aqui, quebrada pelas escarpas da Mantiqueira, uma paisagem completamente diferente, a sinuosidade do traçado, as aberturas da rocha para o trilho conseguir subir e finalmente chegando lá no pé da serra, que a gente tem a entrada de Campo do Jordão, panorama da pedra do baú, as batas de Araucária. Então, de fato, a estrada de ferro Campo do Jordão é um patrimônio não só de Pinda e do vale, mas de todo o Brasil. E é isso que nós estamos celebrando hoje, a perenidade dessa ferrovia. Para celebrar essa data, lançamento de um livro, selo, bilhete da loteria e também da cápsula do tempo. Queria que você falasse um pouquinho de cada um disso para a gente. Exatamente, a gente está com alegria muito grande de ter o livro, o livro que celebra e marca essa trajetória belíssima e rica da ferrovia, livro que será mandado para as bibliotecas, para as escolas e tal, para as instituições. Lançamos também o bilhete de loteria, foi uma extração que a Caixa Econômica fez, bilhetes que correu agora no dia 14 e tal, era uma placa de bilhetes. Cada bilhete tinha uma fotografia de uma estação ou de um veículo nosso da frota. Lançamos hoje também o selo dos Correios, em alusão ao Centenário. E aqui na agência de Pina Mojangaba, o selo será, toda a correspondência despachada na agência, será carimbada por 30 dias com o carimbo especial. E também reunimos esses documentos citados, a fotografia dos funcionários, a carta do prefeito, na Cápsula do Tempo. A Cápsula do Tempo é um instrumento de conversa com o futuro, é onde o presente conversa com aqueles que herdarão a ferrovia, que herdarão a gestão da cidade. Então, deixamos também os trabalhos premiados das crianças que participaram do nosso concurso. Essa urna será lacrada, totalmente vedada, ficará depositada aqui no saguão da estação de Pinda, com uma placa selada de mármore em cima, com a obrigação de ser aberta no dia 15 de novembro de 2064. Então, eu convido vocês todos que estão nos ouvindo a estarem aqui na estação no dia 15 de novembro de 2064, quando nós abriremos a carta, a urna e veremos todos esses documentos de hoje, 2014. 2014, então, um novo século começa para a estrada de ferro Campos de Jordão. Como é que está a estrutura atual? Há uma renovação nisso aí? O senhor falou, inclusive, em concursos para novos funcionários e também em plano de carreira para os funcionários, para que isso melhore ainda mais. Então, graças ao governo do Dr. Geraldo, desse período de 2011 a 2014, o governo cuidou dessa estrutura toda para que a ferrovia tivesse musculatura para entrar no início da jornada do segundo centenário. Isso significa uma nova estrutura administrativa, novos cargos, novos salários compatíveis com o mercado, o recente concurso público, onde entraram 92 novos funcionários, entre mecânicos, operadores de automotrizes, engenheiros também, jovens. Então, esses 92 talentos herdarão o conhecimento dos funcionários experientes que dominam todas as etapas de manutenção e operação. Além disso, o governo investiu aproximadamente 30 milhões de reais em obras, troca de trilhos, estamos trocando 10 quilômetros de trilho, preparando aqui no subúrbio de Pinda novas estações com acessibilidade. Implantamos agora novo trem turístico até Piracuama, que roda domingo às 10 horas e domingo às 14. E a partir de janeiro, sábados também, para que o morador de Pinda, o visitante de Pinda tenha um atrativo turista. Enfim, a Estrada de Ferro se capacita, graças ao governo do Estado, graças à ação do Dr. Geraldo, para entrar rejuvenescida nesse segundo centenário de operação. Não posso deixar de perguntar isso para o senhor? Um trajeto muito importante, muito belíssimo da nossa região, é o Pinda-Campos de Jordão. Como é que está o estudo para que isso volte a funcionar, esse bondinho volte a levar os turistas pela Serra da Mantiqueira? Depois do acidente, infelizmente, que tivemos no final de 2012, o Ministério Público fez uma série de recomendações que nós adaptássemos as automotrizes com a chamada caixa preta, que é um equipamento que tem nos aviões. Esse equipamento é muito sensível, é um equipamento importado, é um equipamento computadorizado, que nós estamos instalando em trens nossos, que são antigos. Então, nós devemos agora terminar essa instalação, que foi muito delicada, no início do ano, aproximadamente em fevereiro, esses equipamentos deverão estar concluídos. E aí nós iniciaremos a reforma da via permanente, porque nós temos um veículo exclusivo para fazer manutenção, porque na Serra não se chega de caminhão para levar materiais. Esse veículo está em reforma também, também ficará pronto em fevereiro. Aí nós pretendemos, ao longo do primeiro semestre, fazer as obras da via para que na temporada de julho, se Deus quiser, a estrada possa retomar a operação no trecho de Serra. Quem também falou com a reportagem do Portal R3 foi o prefeito de Pindamangaba, Vitor Dito Lerário. Ele destacou, principalmente, a bravura dos idealizadores da estrada de ferro Campos do Jordão. Estou aqui festejando 100 anos dessa estrada. Essa estrada foi construída no passado para levar doentes em Campos do Jordão. Então, vocês vejam, naquela época, 100 anos atrás, nós não tínhamos equipamento, nós não tínhamos reto escavadeiro, não tínhamos pôr clãs, nós não tínhamos essas máquinas grandes para quebrar pedra, era difícil. E eles fizeram essa estrada em dois anos, né? Então, a gente quer parabenizar Emílio Ribas, né? E Vitor Godin, que eles dois estudaram para se fazer essa estrada para levar doentes para Campos do Jordão, onde foram montados diversos sanatórios. Isso está na história, isso é importante a gente falar, é mais do que história, né? É uma realidade que foi feita. Então, muitas vezes a gente, hoje, fala que é difícil uma coisa, que é difícil outra. A gente tem que servir como exemplo desses dois homens que acreditaram nessa estrada, fizeram essa estrada em dois anos. Aquela ponte de ferro que tem em cima do Rio Paraíba, veio da França. Você já pensou em encomendar uma ponte de ferro na França, pôr no navio, vim até o porto de Ubatuba, e do porto de Ubatuba vem até Pinamangaba, sem estrada também, com carro de boi, ou com caminhõezinhos antigos. Então, a dificuldade que era e a beleza que é hoje. Então, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que acreditavam no passado, prevendo um futuro. E, graças a Deus, hoje a estrada não é mais para tuberculosos, e sim para o turismo. Isso é muito forte, tem que ser preservada. Nós agradecemos o governador Geraldo Alck, né? Que dá todo o apoio para que essa estrada se perpetue, não acabe nunca mais. E nós colocamos dentro da urna, né? Que vai ser aberta daqui a 50 anos, coisas de hoje. E nós, quem estiver vivo na época, vai ver o que vai acontecer. Então, eu estava até brincando. Será que esse trem poderá ser a jato, subir a jato? Ou, quem sabe, nós vamos entrar no computador, a internet leva a gente até Campo de Jordão? Ou será que vai ter helicóptero de 300, 400 pessoas que levam a gente até Campo de Jordão? Então, a história é que vai contar. Então, essa história de 100 anos está registrada através aqui desse museu, onde nós estamos. E eu fico muito feliz. Então, parabéns ao Ayrton, né? Que hoje é o diretor aqui da Estrada de Ferro Campo de Jordão. As pessoas que aqui estiveram. Os funcionários dessa prefeitura. Esses funcionários que trabalhavam de sol a sol, trocando dormente, colocando pedra, socando ali aqueles pontaletes de aço, de ferro. Então, eu fico feliz, porque são pessoas honestas. E essas pessoas, eles moravam ali, pertinho da Fazenda Mombá, inclusive o terreno para fazer as casas dos funcionários da Estrada de Ferro, lá na Fazenda Mombás, foi cedido pelo meu avô. E eu, quando eu morava na Mombás, eu vinha sempre de bicicleta para a cidade. E, às vezes, de bonde. Mas, quando eu vinha de bicicleta, eu encontrava o bonde no caminho, eu vinha apostando corrida. Porque o bonde corria 30 por hora, 35 por hora. Eu vinha apostando corrida, 6 quilômetros, com o bondinho, para chegar antes do bonde na estação. Às vezes, eu ganhava e às vezes, eu perdia. E tinha um motorneiro, que era o Paulo Aço, o pai do João do Pulo, que era meu amigo. E ele, toda hora, brincava comigo. Como é? Dessa vez, você ganhou. Dessa vez, você perdeu, né? Então, eu ficava contente, né? Porque eu era garoto, tinha 12, 13 anos. E a gente fazia isso com carinho. Então, a Estrada de Ferro está dentro da gente. A estação não era aqui. A estação era mais para frente, onde é hoje a estação antiga da Central do Brasil. E ali tinha uma pessoa maravilhosa, Suávila. Suávila era o chefe da estação da Ferrovia Central do Brasil. Então, toda vez que a gente ia lá, a gente batia um papo com o Suávila. Ele estava lá, solícito, conversando, explicando. Então, eu aprendi muito, né? Através da Ferrovia. Então, deixo um grande abraço. Agora, essa cápsula do tempo, quando for aberta, nós desejamos dar felicidade às pessoas que vão ler o que eu deixei escrito. Não sei se vai valer alguma coisa, mas nós deixamos lá um legado muito importante para quem vier para o futuro. Essa juventude, né? Que, logicamente, quer crescer, quer coisas melhores do mundo, precisa acreditar no desafio, porque não pode parar, né? Você não pode se acomodar. Se você se acomodou, você para. Tem que querer sempre mais. Tem que ser insaciável. Querer sempre cada vez mais. E, graças a Deus, está aqui a história de dois homens que fizeram essa estrada, que a gente tira o chapéu. Com sede administrativa em Pindamonhangaba, a centenária estrada de ferro Campos do Jordão foi idealizada por Victor Godin e Emílio Ribas em 1910 e começou a funcionar em 15 de novembro de 1914. O objetivo era transportar pacientes de Pindamonhangaba até Campos do Jordão, que, na época, ainda era uma pequena vila no alto da Serra da Mantiqueira, com um clima de montanha ideal para o tratamento da tuberculose. Nos dias atuais, a estrada de ferro Campos do Jordão é um dos grandes atrativos turísticos da região.